E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, trazendo pra vocês hoje novidades sobre o DLC Pack 4 do Zenoverse 2, o último conteúdo de DLC que cobrirá o Arco Black. Só lembrando que no dia de hoje saíram tanto informações sobre Storm Trilogy e Snobstriker. Então tem três vídeos aqui, incluindo com esse, prontinhos pra que vocês possam estar vendo. Então quem perdeu as informações dos jogos de anime do momento, dá uma conferida aí no canal que eles estão, claro, disponíveis. Então indo aqui para a nossa scan maravilhosa, nós temos aqui a confirmação de algo interessante e ao mesmo tempo contraditório. Então vamos aqui por partes. Na primeira imagem dessa scan, nós temos a luta entre o Zamasu fungido e o Trunks. O Trunks aparece aí lutando contra a fusão do Zamasu. A fusão do Zamasu já está confirmada dentro do jogo. Esse gráfico aqui, é claro que a screenshot, a scan, na verdade, ela está bem amarelada e isso não representa a qualidade do jogo. Mas essa imagem aqui, ela está me parecendo CG, tá? Aquelas cutscenes de alta qualidade do jogo. O que é muito bom, que a gente vai ter essa implementação dentro do jogo. Eles estão aí colidindo habilidade, né? O Trunks está aí colidindo uma habilidade com ele. Eu imagino que isso aqui seja, né? Que ele está acertando com uma espécie de espada de Kido Zamasu. Eu imagino que isso aqui seja a Genki Sword, né? A espada de Genki Dama. Ou pode ser uma outra habilidade, mas eu acho que é a Genki Sword, né? Então se essa luta está sendo abordada dentro do jogo, que é a luta final do arco, muito provavelmente nós teremos sim um Trunks com a variante da espada de Genki Dama. Então para mim isso é quase que certo e esse screenshot está praticamente confirmando isso para a gente, né? E a informação contraditória é isso aqui, né? Nós temos um traje, né? Do Super Saiyan 4 dentro do DLC Pack 4, né? Esse traje aqui, ele é bem semelhante ao design do Super Saiyan 4 do Goku. Então nós temos o personagem criado com esse traje. É algo interessante, né? Diga-se de passagem, mas o que é mais contraditório é porque todo mundo queria, no caso do Xenoverse 2, transformações para o Super Saiyan 4 e não trajes, né? Eu entendo que tem questões de balanceamento, que não pode colocar muitas transformações, mas se a gente parar para pensar, isso não tem tanta lógica assim. Até porque o Saiyajin, a classe Saiyajin, ela tem uma porrada de transformações, muito mais transformações que as outras raças têm. Então não vejo isso como uma espécie de empecilho. E colocar esse traje aqui no jogo, sinceramente, para mim não é muito coerente, né? Em uma terra, em uma comunidade, onde a galera está pedindo essa transformação, né? Então eu não entendo o que é isso, né? Só que aparentemente, como está sendo revelado pelas traduções, é uma skin para o nosso personagem jogável. Então, galera, no mais, as informações são essas. Bem bacana que provavelmente a gente vai ter a Gank Sword do Trunks no jogo, uma nova variante, muito provavelmente, mas contraditória essa questão aí da skin do Super Saiyan 4. Então não se esqueçam de opinar na área de comentários. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho